em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional compareceu lá em Rio Pardo, onde foram cumpridos 12 mandados de prisão. Esses mandados de prisão foram cumpridos por ordem da Justiça Federal e eles se devem em decorrência da investigação referente à morte do policial Luiz Pedro de Souza Gomes, ocorrido no dia 14 de novembro deste ano. A operação foi curada de êxito, nós conseguimos efetuar as prisões, conseguimos resgatar um caminhão do ICMBio, que foi queimado no dia da ação e conseguimos também verificar que na Flona ela está desocupada, no momento não encontra-se ocupada, não se encontra invadida. Então, queremos parabenizar os policiais que cumpriram essa missão e agradecer o apoio das demais instituições, principalmente da Força Nacional, do secretário Bessa aqui, com o auxílio da Polícia Militar, da Polícia Civil e do inspetor Alves, com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal, nós conseguimos cumprir o êxito os mandatos de prisão. A Secretaria de Segurança Pública, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional, deu esse suporte para que fosse realizada essa operação. Foram cerca de 230 policiais empregados, cerca de 40 veículos, três aeronaves, sendo três, na verdade, não, quatro aeronaves, três helicópteros e um avião, que foi empregado para dar o suporte à operação e, como disse o Dr. Gaia, uma operação que foi coroada de êxito pela integração das forças de segurança, tanto da União quanto do Estado, que cumpriram essa missão e estão retornando, dando uma resposta a uma situação que houve de afronta ao Estado de Direito, o Estado Democrático, por conta, muitas vezes, já houve agressões e enfrentamentos contra policiais e fiscais dos órgãos ambientais que estiveram naquela região. A Polícia Civil, ela continua a investigação também para apurar os danos que ocorreram ao quartel da PM local e outros crimes de sua atribuição, então, operações constantes vão acontecer e não se descarta a possibilidade da investigação resultar em prisões de outras pessoas. E há interesses políticos, que eu digo eleitorais, às vezes, por trás disso, incentivo a esse tipo de invasões por pessoas, eu não vou declinar nomes de ninguém, mas existem pessoas que incentivam isso com interesses políticos, sejam políticos ou sejam pessoas com esses interesses que, às vezes, desincentivam, fomentam, fazem falsas promessas de que vão ser realizados assentamentos nessas regiões, incentivando a prática dessas invasões. Então, infelizmente, isso acontece no nosso Estado, como acontece em outros também. Mantivemos ali o efetivo da Força Nacional, maciçamente, no que se encontra na região, e da companhia de operações especiais, do 7º Batalhão de Ariquemes, estão ali dando suporte ainda, até que tenhamos a segurança de que a situação está sob controle. Já temos essa confirmação, através de meios de inteligência e de monitoramento, inclusive, aéreo que foi feito da região, mas, ainda assim, a polícia ostensiva, nesse pós-operatório da Polícia Federal, permanece na região, fazendo o patrulhamento e fazendo a garantia do restabelecimento da ordem pública na localidade. Mas todas as informações dão conta de que a situação está normalizada. Eu acho importante a gente fechar aqui o papel do Estado. policiais que estavam lá para garantir a segurança da comunidade foram agredidos, tiveram uma conduta elogiável, perderam um companheiro e mantiveram a sua postura sempre. Certamente, isso já foi explorado, mas é bom a gente dizer isso. Então, nós tínhamos todos a obrigação de dar resposta para a família desse policial, para todos que estão empregados, e todo esse aparato não teve outro condão, senão de garantir a segurança da população, para não permitir nenhum tipo de ação contrária que viesse a colocar em risco. Então, por isso, estávamos todos irmanados e, na verdade, juntos, somos muito mais fortes. E esse é o compromisso da área de segurança pública, cada um fazer a sua parte, julgir esforços, para que o Estado presente, representado pela força policial, seja respeitado. No inquérito policial, o 552-2013, nós prendemos o Avelino, no dia 26 de novembro, e hoje, em continuação às investigações, nós tivemos mais 11 mandados de prisão preventiva expedidos no interesse dessa investigação, onde nós logramos êxito em empreender 10 pessoas desses 11 mandados de prisão, e, já aproveitando a oportunidade de estar no local, nós cumprimos também o mandado de prisão preventiva, no interesse de uma outra investigação policial, de uma pessoa que exerce liderança no local, então ele acabou sendo preso também nessa oportunidade. Então, hoje, foram 11 mandados de prisão preventiva, cumpridos ali no interesse desse trabalho conjunto com as forças policiais. O Avelino, ele é suspeito de ter efetuado o disparo contra o policial da Força Nacional que veio a óbito. É o suspeito principal. O nome dele é Avelino Justiniano de Souza Neto. E hoje vão se juntar a ele mais 10 pessoas que foram presas preventivamente na mesma investigação. E mais um preso preventivo no interesse de uma outra investigação, essa sim que abrange questões ali da Flona, mas que não tem relação com a morte do policial da Força Nacional. Eu queria deixar bem claro que essa investigação, onde foram cumpridos esses mandados de prisão preventiva, os 10 de hoje seriam 11, mas uma pessoa não foi encontrada. Ela não envolve questão de direitos agrários. Ela envolve agressões contra uma equipe de policiais da Força Nacional, que resultou na morte de um policial da Força Nacional, que foi o Luiz Pedro de Souza Gomes, e também numa tentativa de homicídio contra outro soldado da Força Nacional, várias lesões corporais contra soldados da Força Nacional, furto de equipamentos como granadas, espingardas e motocicletas apreendidas, danos contra as viaturas, uma viatura foi incendiada, duas viaturas tiveram para-brisa quebrado, entre outros danos, crime de resistência, crime de formação de quadrilha. Por todos esses crimes, essas pessoas foram indiciadas e vão responder judicialmente. Então, vamos lá. Obrigado.